Bom dia a todos, meu nome é Alexandre, sou engenheiro agrônomo da Terra Nossa. Hoje o objetivo dessa visita nessa área de soja, muito boa soja, é para fazer uma avaliação de uma aplicação visando o controle da lagarta e sete dias atrás, viemos aqui no grupo aqui, NJF Agro, no qual sete dias atrás tinha uma população de média de 15 a 18 lagartas por pano de batida e hoje está com sete dias, conforme eu falei da aplicação, estamos aqui presentes junto com o técnico da fazenda, o Lucas, e ele vai dar um depoimento e o que ele achou do resultado. Então, sete dias atrás viemos aqui, fizemos as batidas e encontrou uma alta população de espodópolis. Agora, depois, sete dias após a aplicação, podemos ver que o controle do produto da AGBTEC, o cartugênio, foi eficiente. Usamos junto com o produto de choque, que aumentou mil a um litro por hectare e agora a gente fez a observação aqui e controlou muito bem as lagartas. Excelente, um fato interessante que no momento da avaliação, encontramos algumas lagartas ainda com sintomas de vírus e assim, tudo indica que vai dar um residual melhor aí pelo uso do cartugênio. A aplicação aqui foi feita à noite, que conforme o hábito da lagarta, ela costuma movimentar mais à noite, que ajudou também no contato com o produto de choque e deixou mais um residual do produto do cartugênio da AGBTEC.